Era um belo dia, eu estava sentada na sala de aula normal, estudando, quando um diretor de uma outra escola foi na nossa escola para apresentar um curso pelo qual ele estava andando para entrar na melhor escola da cidade. E ele estava falando a respeito desse curso, como seria e tal, e eu fui me interessando por aquele assunto, até porque eu queria muito ser muito estudiosa, apesar de ser muito brincalhona, eu pensava no meu futuro, né? E eu lembro que esse curso, ele era longe, na verdade ele era bem longe da minha casa, ele ficava no centro da cidade e eu morava bem distante do centro. Mas quando eu conversei com a minha mãe, minha mãe achou incrível e falou, olha, minha filha, vai, porque é a sua carreira, né? É o seu futuro, eu super te apoio. Beleza. Eu fui e comecei a fazer o curso. Eu cheguei lá, assim, modéstia à parte, eu sempre fui muito bonita, e eu tinha aumentado o meu corpo, então assim, tinha crescido, estava ficando mais moça, então estava com peito, estava muito bonita. E eu era aquela garota que sentava no fundão, conversava com todo mundo, brincava com todo mundo, mas eu era muito dedicada nos meus estudos. Hora de estudar, hora de estudar. Eu acabei meus exercícios, aí era zoeira, tá lá. Lá nesse curso, eu acabei conhecendo vários professores, e parece que a maioria deles me olhava, não sei se era por ser novato, por ser diferente, eu não sei o que que era, eles olhavam parecendo que tinha interesse em mim. Aquilo me deixava um pouco incomodado, mas... Eu estava incomodado, mas eu acabava achando engraçado e legal a forma pela qual eu era desejado. Afinal de contas, assim, muitas mulheres que gostam disso. Até que um dia, entrou um professor de química, e ele tinha deixado bem claro, assim, as intenções, o interesse dele por mim, e eu nunca tinha correspondido. Só que, com o passar do tempo, eu fui achando gostoso aquele clima que a gente trocava e tal, e acabei chamando ele no WhatsApp. A gente tinha um WhatsApp dos professores, e ali nós começamos a conversar. E começamos a conversar, 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 e ele era bem mais velho com eu. Papo de, tipo, 36 anos de idade. E eu achava aquilo incrível, porque eu era uma adolescente ainda, né? E aí ele foi e me convidou pra sair. A primeira vez que nós nos vimos, nós fomos no shopping. Foi incrível, a gente comeu, a gente conversou, e sabe aquela, assim, que parece que ele estava ali só querendo me ouvir? Só querendo estar do meu lado? Mais nada, não me forçou a nada, nem beijo, nem nada, né? E beleza, a gente continuou conversando, e na escola rolava aquela química e tal, e a gente continuou se falando muito. Até que ele me convidou pra ir na casa dele. E eu já pensei, nossa, vai rolar, né? Com certeza vai rolar, porque se ele está me chamando pra ir pra casa dele. Eu cheguei lá. O professor, ele tinha dois filhos, mas ele estava se divorciando, né? Então ele estava morando sozinho. E quando eu cheguei lá, eu pensei que ele ia forçar alguma coisa, mas não, muito pelo contrário. Ele me deixou muito à vontade. Ele só ia até onde eu permitia que fosse isso, fazia com que eu... Eu estava no comando, eu controlava a situação, até que eu não aguentei. Eu pulei em cima do professor e demos aquele beijão muito gostoso. E aí, foi a primeira vez que nós ficamos, né? A gente foi tirando a roupa e rolou aquela química. Meu Deus, era química dupla. Era na escola, né? A matéria e química mesmo, corporal, que a gente tinha um pelo outro. E acabou que a gente passou a ficar frequentemente. Eu sempre ia pra casa dele, a gente sempre ficava. E era uma coisa, assim, muito gostosa. E era sem mimimi, sem complicações. Uma coisa muito leve, muito boa de se viver. A gente sempre dava um jeito de estar junto. Ele era muito respeitoso. Ele me tratava como uma princesa. Tudo que eu queria, ele me dava tudo. Ele me ensinou a me amar, me ensinou a ser mulher. Me ensinou a me sentir bem comigo mesma. E todas as quintas-feiras de manhã, eu ia pra casa dele e a gente ficava muito. A gente conversava, assistia filme, beijava. Era incrível, era incrível. Só que era uma coisa entre eu e ele. A gente não revelava pra ninguém. Porque ao olhar de outras pessoas, eu tá ficando, me relacionar com o professor, é a coisa mais errada do mundo. Pros meus pais também seria muito errado. Pra qualquer pessoa, ele poderia perder o emprego dele. Então, acabava que a gente se mantinha só eu e ele ali. Pra gente, tava tudo certo. Mas pros outros, tava errado. Então, a gente não queria passar por nenhum constrangimento. E acabava sendo um relacionamento sigiloso. Depois de mais ou menos uns 5 a 6 meses que nós estávamos ficando, acabou que ele voltou pra ex-mulher, pra mãe dos filhos dele. E é claro que eu fiquei muito magoada. Eu entendi ele até certo ponto, né? Porque eu entendi, mas do mesmo jeito a gente tinha uma vibe tão gostosa que eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Bom, ele parou de ser o meu ficante e voltou a ser o meu professor normal, do jeito que ele era com todo mundo. Só que durante as aulas, ele sempre me dava aquelas olhadas profundas que vinham lá dentro da minha alma. E eu também. E diversas vezes, ele sempre me mandava mensagem, conversando comigo, falando o quanto eu sentia a minha falta e tal. E eu acabei começando a namorar com um garoto da minha idade. E por mais que eu gostasse do meu namorado, ele não me fazia me sentir como o professor me fazia. Acho que pelo professor ser mais velho, ter mais cabeça, eu me sentia mais mulher. O meu professor fazia eu me sentir mulher, sabe? Responsável, dona de mim. E eu amava pelo jeito que ele me tratava, pelas atitudes dele. E o meu namorado me fazia sentir isso, por mais que a gente gostava um do outro. Então, acabou que com essas mensagens que o meu professor mandava, eu acabei cedendo a um momento e acabei ficando com ele. E depois que a gente ficou, sabe? Tipo, eu passei a ficar com ele constantemente. Sim, ele traindo a esposa e eu traindo o meu namorado. Era tão bom, sabe? Ao mesmo tempo que ele me fazia me sentir muito mulher, eu acho que eu fazia ele se sentir leve. Um relacionamento leve, tranquilo, sem muitas responsabilidades. Porque dentro do casamento, ele tinha as obrigações dentro do casamento, tinha as obrigações como pai. Então, querendo ou não, era um pouco mais de cobrança. E eu acredito que ele não gostava dessas cobranças. O tempo foi passando. Até um longo período, um bom tempo mesmo, eu começar a perceber que isso nunca ia mudar. Eu sempre ia ser a segunda opção. Ele sempre ia trair a namorada. E nunca ia me colocar em posição de mulher da vida dele. E eu também estava fazendo errada. Mas eu demorei muito tempo. E por mais que eu demorei muito tempo para raciocinar e para conseguir colocar um ponto nessa dependência que eu estava vivendo, que estava sendo causado dentro de mim, de uma coisa que eu não posso negar. Foi muito bom. Foi muito, muito bom. Foi muito gostosa a experiência que nós tivemos juntos. E eu sempre vou aguardar isso. Mas o que eu venho dizer para vocês, de coração, de fato, é que quando a gente escolhe ser segunda opção, a gente acaba se sujeitando a viver uma dependência. porque a gente começa a se iludir que a gente vai ser feliz, que a gente vai estar em primeiro lugar, até realmente a gente conseguir desvincular. Foi muito mais fácil desvincular no começo do que desvincular depois, que eu já estava namorando e ele já estava casado. Então, foi uma inversão de valores muito grande. E isso fez com que eu me sentisse muito mal. Hoje eu tenho o peso do que eu fiz, eu carrego. E também carrego a experiência. Mas o que eu quero dizer para vocês é para vocês tomarem cuidado com as decisões que vocês tomam, principalmente se essa decisão for te colocar como um amante, como uma segunda opção. Porque no final, quando as pessoas descobrem isso também, a errada sempre vai ser você. O homem não. O homem vai ficar como um garanhão. E você, como uma vagabunda. Oi, aí, Maycats. Tudo bem com vocês? Bom, a gente está falando aí de uma garota que teve relacionamento com o professor. Você já ficou com algum professor? Você tem alguma história? Deixe nos comentários o que você achou dessa história. Me mande a sua história também. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.